Pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do EPPNA. Tô aqui com o Thiago Almeida do Diário do Atirador. Na verdade é o contrário, né? Segue lá o meu canal. Bom, a gente vai fazer um vídeo agora sobre qual a função e como funciona um quebra-chama. A gente estava discutindo sobre isso atirando juntos aqui e ele falou Pô, essa merda não funciona. Acabei de ver tu atirando ali, é uma baita bola de fogo. Eu falei, não, cara, tu não viu senha ainda. Então vai ser um vídeo muito rápido de curiosidade, vamos fazer o teste. E assim, vamos falar um pouco sobre cana. Eu acho que a gente tem que falar também sobre a diferença entre quebra-chama e compensador, né? Sim. Que a gente tem o quebra-chama, que a função dele é esconder a chama, né? Ocultar o atirador. Diminuir o tamanho ali, né? É, e ocultar, realmente ocultar o atirador num campo aberto que tá atirando em combate, alguma coisa assim. E o compensador já tem uma outra função. A função é reduzir, recuo. E aí ele vai pegar parte dessa energia e transformar em barulho. Então faz muito mais barulho. E faz mais clarão. Mas, cara, querendo ou não, o compensador também funciona como quebra-chama porque... O que que quebra-chama faz? Ele direciona a chama pra direções diferentes, então ficam porções menores de chama. E fica aquele baita clarão na frente do cano mostrando a tua posição. Isso. Então, como nós dois estamos com compensador agora e não com quebra-chama, a gente vai mostrar com um compensador a diferença que ele faz. E sem nada. E sem nada. E aí vocês vão ver a diferença. Vamos falar sobre tamanho de cano. Vamos comparar aqui. O 556, ele foi criado e estudado pra funcionar num tamanho de cano, que era 21 polegadas pra ter o aproveitamento máximo dos gases lá e tal. Então pouca chama saía na boca do cano. Aí o que acontece? Lá no Vietnã o pessoal atirava com essa porcaria de cano lápis de 21 polegadas. E aí ele atingia a velocidade primordial pra poder tombar quando tocasse no seu alvo. Então estourava a barriga dos Vietcongues, dava toda aquela situação. E o pessoal dos direitos humanos começou, não, essa munição é explosiva, é horrível, não pode. E aí surgiu o projeto do M4A1, que se tornou o M4A1 posteriormente, reduzindo o tamanho do cano pra 14.5, pra justamente não atingir essa velocidade e aí ele passava mais como uma agulha, né? E fica mais maleável a arma também. Perfeito. Maleável pra andar de CQB, não sei o quê. Aí surgiu os baby depois. Mas enfim, o cano ele é muito curto pro calibre. O que que isso acontece? Muita pólvora queima depois do cano. Então o clarão fica muito maior, acusa muito mais. Então a gente tá com dois T4 aqui, ambos com 14.5, né? T4A1. E vamos fazer o teste com o quebra-chama, vamos diminuir a luminosidade, dar uns tiros aí pra brincar e aí depois a gente tira esse quebra-chama, o compensador e ver a diferença. Beleza? Vídeo curto, vamos nessa. Esse eu quero ver. Pessoal, então agora a gente tá aqui de lado pra câmera, de frente, claro, pro para-balas. Local seguro, todo mundo com óculos e abafador. O que que a gente vai fazer? Vou fazer os tiros com o compensador pra vocês verem como ele funciona. Ele tá até meio torto aqui, mas tá bom, vai funcionar. Ele vai dissipar a chama, mas vai aparecer. Por isso tem o fundo preto aqui. Não tem nem alvo. O importante é ver a chama. Depois a gente vai parar o vídeo, tirar o compensador e fazer a mesma quantidade de disparos e fazer esse teste. Eu vou colocar em câmera lenta aí pra ver se pega bem os frames aí da chama saindo lá na frente, beleza? Bom, vimos agora a chama, muita faísca que acontece ali. E agora estamos sem compensadores, sem quebra-chama, sem nada. E eu não sei quantas munições tem no carregador aqui. E aqui eu vou simplesmente finalizar porque vai ser muito mais legal sem do que com, né? Fizemos só três disparos antes, agora vamos terminar. Vamos mudar pra câmera lenta de novo e a gente volta. Bom, agora eu também quero atirar sem o compensador. Vou dar uns cinco tirinhos aqui e dessa vez com as luzes acesas. Bom, agora eu também quero atirar sem o compensador. Deu pra perceber aí que, de fato, o quebra-chama tem função. Ainda que seja um compensador, né? Ainda que seja um compensador. Que às vezes as pessoas não esperam, né? Ah, vai dar mais caramba que é compensador. Pô, não vai. Não comparado com sem nada. Exatamente. Eu tinha feito esse teste muito tempo atrás no quartel, uma vez. Não posso usar os vídeos, é claro. Mas a gente usou lá pra comparar, justamente pra mostrar pra tropa como era fácil identificar alguém que não usa o quebra-chama. Então as armas muito antigas que não tinham o quebra-chama, pô, tu vê lá um baita de um bolão de fogo assim. Pô, tem um cara ali, velho. Você mete fogo lá. Não tem como, não tem como. Faz diferença. É, e o interessante é que o clarão é tão forte que você perde a mira. Você não vê mais o red dot. Red dot some, né? O ponto. O ponto some. A perspectiva do atirador, você tá vendo a visada e de repente o clarão apaga teu pontinho de mira. Você não consegue acompanhar o tiro. É absurdo, né, cara? É. Muito legal. Se vocês tiverem um T4 e tiverem nada pra fazer, faz experiência. Pô, com luzes acesas, tu vê que o clarão ainda é absurdo. Muito legal. Eu nunca tinha feito esse teste e gostei. Espero que tenham gostado da experiência vendo. E se puder fazer também, com todo o cuidado do mundo, né? Descarreguem a arma antes de tirar. Exato. Por favor. Enfim, vídeo de curiosidade esse. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Fechou.